Gostaria de estar me dirigindo a você, que nos acompanha aqui através da TV Alerj, através das redes sociais, para desejar um Natal maravilhoso, um Natal cheio de amor e paz a cada família de todos os municípios desse estado do Rio de Janeiro, que é o estado mais bonito desse Brasil. E também desejar que seja um ano próspero, o ano de 2023, com muita paz, com muito amor e que muitas coisas boas possam acontecer na vida de vocês. Então, olha, um Feliz Natal para todos e um próspero ano novo. E um beijo no coração de vocês. E um beijo no coração de vocês.